Eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai ficar encantada e vai até deixar um joinha e compartilhar com os amigos. Eu sou a Tina Alvarenga, da Itzquitudes, e vou te ensinar como que você faz lacinhos e frufrus. Eu cortei a fitinha em duas medidas da largura dessa máquina e coloquei na fenda. Essa é a fitinha que vai amarrar o seu frufru ou o seu lacinho. Você pode usar a criatividade. Pode colocar restinhos de fita, lacinhos inteiros, fitas largas ou fininhas. Você vai fazer laços lindos. Aí, é só prensar bem e dar aquele nó bem fortinho. Você não faz ideia de como facilita o processo de embalagem. Você precisa comprar essa maquininha na pré-venda da Itzquitudes. Vai lá no site www.itsquitudes.com e garanta logo a sua bol da brá. Itzquitudes, bocadinhos de amor em forma de arte.